Como é que é, people? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, essa é a segunda parte do vídeo mais esperado aqui do canal, dentro das redes sociais. Eu sou o Mangop, eu sou o Samu, Wiki, metralha. Não vai fazer sentido ver-se a segunda parte sem antes ver-se a primeira parte. Então, se tu ainda não viste a primeira parte, vai ver a primeira parte e depois volta para a segunda parte. Começam já a meter os vossos likes, compartilhem muito esse vídeo, comentem. Vamos pedir uma meta de quanto? 100 mil. 100 mil visualizações e 10 mil likes. Só depois desse vídeo bater 100 mil visualizações e 10 mil likes, aí sim vamos fazer de novo a parte 3. Por isso, vamos começar com o vídeo. Alguém aqui já está bom lhe dar. Aqui dá fiche. Não, não vale. Não vale, não vale, não vale. Não vale o vídeo. Calma, se você gosta de coisinha. Vai, vai. Vai começar. Calma, só começando agora, só para estar leve, só para ficar quente. Vai, vai. Não vale, só para ficar quente. Não vale. Não vale. Não vale, não vale. Vai, eu para com esse mal. Tu tá indo a fazer assim. Não para estar leve. Não vai fazer assim. Não vai fazer assim. Não vai fazer assim. Eu te levo. Não vai fazer assim. Vai. Vai. Chubinhas, calma. Como só começou agora. Vai. 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 Isso aqui vai ser assim. Como você tá levantado aqui sozinho. Eu olho que está salvando. Tira esse mal da boca. Não vai engolir, vai morrer. Pode ir. Eu ia falar sério. Já sim? Vai e ver. Vem essa novamente vai ver. Tem brinco aí. Não, caga isso. Pelo menos esse brinco dele. Calim, calim, calim. Vai todo sair, vai salto. Calim, calim. Fica quieto, faz aí merda, carasso. Meta a língua fora, vai tá lejado. Puxa! Puxa! Meta a língua, vai tá me cuspindo na mão. Anda, mas agora, agora faz o quê? Na cunha! Vou te matar! Olha o cacho. Não se comporta. Posições... Posições correntes. Cheio isso! Não consegui mais levantar. Vamos, vamos. É, antes da linha do pescoço. Basa, viu? É! Vai, vai! Vai dormir consciente! Você vê como é que tá dá pra... Depois também te manda apanhar um... É o quê? Dá bem, dá bem. Já, já... Já queres apanhar como é que você... Che! Ai, maluco! Você tá me apanhar com a posta agora, tá pedindo... Grutada! Já queres abrir! Você sabe! Vai! Hum... 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 Isso aqui? Você é batoteiro! Você quer comer trasada? Fica quieto! É traço bem bom! Agora vai apanhar! Tira a mão! Tira a mão! Agora calma! Fecha a boca! Fica quieto! Encosta! Meu silêncio! Meu silêncio! Meu Deus! Fica quieto! Mas está movendo. Aberres... Passa! E aí? Não pode me dizer, por favor. Não pode me dizer, por favor. Não pode me dizer, por favor. Vamos já no fogo, tá? Não, pelo menos. Vamos aí agora, boy. Isso é sangue. Olha o meu Deus. Essa é aquela face. Aquela face fodida. Aquela face que mais cúha. Aquela que eu fico 5 segundos, uma roupa eu fico até. Vou te falar uma coisa antes de começar. Mete bem. Vou te falar sério. Mete só bem. Já estás a despejar, madre. Oh, shit. Shit, mas se tem que ir. Juro. Shit. Volta aqui. Calma, 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 por que? Estás bem cagão, ui. Já chega, chega, chega. Estás a deixar porra, ui. Olha, olha, olha. Dejei, 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 dejei. Dejei. Mandelos, mano. Já da puta da cara se botou mais pai na cara. Háa, netsindi, da metta. Dejei, dejei, dejei. Isso, isso, isso. E, então. Vai secar, boy! Já secou o dedo! Ah, mentira! Rápido, boy! Vambora! Como eu sou o mais fudido, controla! 5 segundos! Não tem nada aqui! Rápido! Rápido! O Ita está a deixar cair, está a temperar ou o quê? Tá maluco! Tá maluco! Tá maluco, mano! Tá caído! É que é ruim! É que é ruim, né? Tu acha ver aí, bota de áudio? Tá caído em 5 segundos! 5 segundos! Mas é o quê? Deixava menos 2 segundos! Chega! Estou aguentando! Fica assim! E a Ui, agora vê! Porra! O que? Também já estou cheio de pêlo ali! Porra, a Ui está a ver, né? Não! Não! Põe ali! Só depois que você tira o papagacinho, tá bom! Eu também fiz isso! Põe, Sabor! Volta abrir uma! Vai de fé! Também vou falar do teu! Volta abrir uma! Põe! Já está! Já está! Já está! Não, 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 não! Isso aqui é o papagacinho que você gosta! Porra! Isso aqui é o papagacinho que você gosta! Isso aqui é o papagacinho que você gosta! Tô comendo! Uuu! Vamos, ô! Vamos, 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 vamos! Então, por isso... Vamos, vamos, vamos começar assim! Ih, ih! Já estás aí! Tô fazendo quase cinco anos no osso! Já, Ui! Nem tem com força, Eto! Já, um estalagem! Assim também me fizer esse tegué! Assim! Que barulho! Olha o que é barulho! Chega! É esse aí! Chega! Vamos! Calma! Eu soube assim! Porra! Chega! Você está no ouvido! Calma! Estás a esquivar, boy? Porra! Caralho! Calma! Já! Não tem! Não tem! Tu ainda fizeste assim! Não! Deixa! Calma! Tira a mão! Tira a mão! Porra! Porra! Pura! Sim! Sim! Tira a mão! Eu não tenho aqui Devemos dar uma tua braça com a raça Neve, 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 neve Neve, neve Esquivaste Esquivaste, sabe se esquivaste Não esquivaste Esquivaste Ah, a hiato não deve ser Quer apanhar ou tem dão, bro Puxa, é só cinto, né? Limpa lá essas duas coisas, deixa sair boa de remélio Tá, tá, não tá? Já tá saindo Tem calma Gente, eu faço barulho Tem barulho Barulho Ih, estás a fazer questão, meu Ui, tem a cara Tá daí pra dar cara É pra esperar que te dão Barulho É 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 barulho Vai É barulho É barulho Vamos dar desse lado agora com a mão esquerda. A mão esquerda não é bom, mas não se medir a força da esquerda, vai a sério. Experimenta, veja só. Um pé de bem para isso, porque não quero ir à porra. Não, a esquerda não, a esquerda não. Passa. Direita agora já está... Nem era para fazer 10 centavos já. Já que estamos a legalizar. Barulho. Meu Deus. Ficais calmo. Vamos lá de baixo, viste? Vamos lá de baixo. Descima. Quem joga? Estás a esquivar, boy. Estás a esquivar. Vai, vai devagar. Porra. Tento a te dar com força, tu sabes. Estás a babar. Barulho. Estás a... Calma, babar. É só emoção, senão não tem que ter força. Calma, boy. Quatro. Barulho. Vai fugir, quer. Vamos. Ou seis. Agora está frito. É, graças. Porra, não levanta o som, não? Zero. Manda. Amigo. É o de azar da soco. Mas eu estou atuando. Acho que vasta. Ih... Você fez esse o que, Samãe? Quem? Estando! Viste. Entra na mão. Mas você está babaxão? É! Sim! Vai, vai! Viu de casa, bota! Não foi, foi isso aí o bagulho! Agora deixa eu estar aqui. Vai ficar quieta, seu barulho! Ih! Ih! Mano, não me lembro! Fica aí minha vida! Vai chanta! Não conte o que eu fiz! Barulho! Iiiiiiiii! Pô! Ui! Ui! Tá se banho, né? Tá se banho, mano! Porra sim, arranjaste problema na vida! Não, não foi o rosto, não foi deprimado! Não, não foi a ser, não foi a ser, não foi a ser. Tira, tira, tira! Tira, 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 tira! Tira, tira, tira! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! É barulho! É barulho! É barulho! Vamos fazer isso aqui! Vamos fazer isso aqui! E depois, instantaneamente acabo! Não, não, não! Vai ficar aqui! E onde? Vamos se dar bofa com fogo! Che! Tá maluco! Dez mãos! Vamos diminuir um porro aqui! Chega, chega! Chega, meu boy! Chega! Não paguei, não paguei! Então, mas apagou! Che! Apagou! Viste, boy! Viste! Não acendei! Che! Chega! 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 Você já sabe por mim que é cinco... Trei segundos vai trece! Eu ver conto! Não mete, mete, mete! Não mete este! Não mete mais! Chega! 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 1, 2, 3! Chega! Chega! Que chega! Chega! Métalimba! Depois eu vou te pegar! Chega! 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 Que chega! Métalimba! 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 Fica! Fica quieto, boy! Vodidão! O soco está claro! É que vai te bater, mo! Ei! Monegues! Estás a brincar! Você vai fazer isso aí? Eu vou fazer! Controla! Controla! Controlismo! Controla! 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 Uuuuuh! Boy! Não fala assim! Fica! 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 Mais um sofredor aqui! Olhe do meme! Vamos a começar! Vamos a começar! Ele começa! Olha o gajo! Mas ele passa lá já! Tom! Não vai! Tom, calma aí! Xiii! Não é para se livrar no início! Viste como é que ele deu, né? Ui, calma! Antes de fazer muita confusão! Vamos começar assim, devagar! Mirá! Cheia o mundo! Você conversa, né? Não se já espalha! Vamos começar! Somos... 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 Paninas, ok? Ui! Somos... Paninas, ok? Não! Vamos colocar o outro! Ih! Fica calmo! Papá! Meta a cara com... Porra! Não! Não! Tem que ficar mais longe! Vai! Ah! Já desce! Ele está à espera que... Não! Não! Sai da Manu! Você vai fazer o quê? Então! Tenha quinto! Fica calmo! Isso é barulho! Isso é bobinho! Fica calmo! Olha só! Chore! Surgiu, bué! Mudei! Fica calmo! Fica calmo! Fica calmo! Fica calmo! Fica calmo! Pensa só aí! Fica calmo! 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 Porra! Não sei o que é isso. Ah, sim, vou abrir. Vou abrir. Educa. Manca aí, filho doido. Olha, tá apanhado isso daqui. Tá vendo? Eu tenho aparelho. Che, Paulo! Duca! Só que tu faz, contém crema. Levanta igual. É na porra. Obrigado, velho. Vê! Vada, vada, vada. Tá chivada, homem. Vamos rodar já. Tu vai para ali. Não, eu só tava... Eu vou rodar. Eu tenho que se dar rodar de novo. Vamos rodar. Não, che. Apanhar, apanhar a dinâmica. O que é isso? 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 Eu vou fazer... O que é isso? 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 Não manda assim. Fica ali pra te esperar. Assim não muda se ainda bem. Nós estamos voltando para a senha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu te desmambo. Fica aí. Não, não, não. Então. Fica aí. Não fez isso. Não fez isso. Não fala sério, chega. Uega! Fica aí. Secretário. Não quero mais. Não quero mais. Fica quieta, é? Quieta. Vamos virar? Vamos virar. Se me deres, vamos virar mesmo. Estás a fazer a tua cara assim? Quantas mais? Mais três. Ele me dá um, dois, três. Cinco, cinco, cinco. Começou agora. Cinco. Um, um, um. Dois. Não, não faz isso lá. Dois, dois. Desce da orelha. Não, desce da orelha. Dois. Ai, caralho. Ui, vamos continuar. Dois. Três. Quatro. Quatro. Nada. Quero trocar já agora. Não quero já trocar agora. Rolou. Tio. Tio. N belangrijkão, o terceiro. Se você a distraída é bom. Ui, tá bem. Não me dá assim se você me ver assim. Faz a sua alma. Me dá só como deve ser. E cara vai. Vai, vai, vai. E me livraram. E si me livrar? Uma, quatro. Vou fazer Nike. Deixa de 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 ... Deixa de de ... Não se inventa. Fiz a Dida. Não se veja, não se veja Não se veja Não trema assim, calma Tudo assim não te assustou Por que? Mas tu não deixa que me abrir Como eu vou levar Aqui é assim Não quero mais Calma É a última Larga Vamos já Vamos a onde? Se você até quer vai assim Não, vamos Não me dá de frente Mas tem que ser tipo estranho Não, não, deixa Mas não estás mais a dar mal Estás mais a dar mal, sabes? Controla Ui, estás a fazer Depois quando vem assim me das Agora vem Não, deixa Foi Puta se Nunca mais tinhas apanhado? Aqui é a família Oh, bem quente Vocês viram o que se passou aqui? Esperamos que gostaram do vídeo Não esqueçam de subscrever o canal Estamos a chegar aos 20 mil, 20 mil inscritos 100 mil visualizações E 2 mil likes E vamos fazer a terceira parte E na terceira parte Vai ser Terceira parte E com 3 pessoas Vai ser eu, Mangop Samu E o Paulo O que vocês viram aqui na última parte É ser fazenda 3 Já viram como é que é Comentem muito Metam like Subscrevam Que aqui a família Os ama Feche Foi Vai lá tapas Simão E oi E oi Tapas oi E oi Tapas que na lente Que tapas aqui E oi Feito, Feito Feito, Feito Feito, Feito E oi Ta! Ta! Ta!